É isso aí, galera. Daqui a pouco, às 9h, o pré-jogo com Alexandre Varela, meu amigo que é aqui do lado. Estou aqui já dentro do Maracanã. Lá fora está insustentável, insuportável, lotado, galera. Então, daqui a pouco eu vou estar fazendo aqui de dentro do Maracanã. Pelo menos vou tentar, né? Vou tentar fazer. Vamos ver como é que vai estar aqui o celular aqui no Maracanã. Porque tem muita gente, peró, tive problema, né? Então, vamos ver se eu consigo fazer. Qualquer coisa eu pego o celular do Aeta. Vamos ver se o meu celular não consigo fazer. Tem o vivo, tem o claro. Vamos ver se eu consigo fazer, senão pego o socorro aqui do Tim do Aeta. É isso aí, Tim sem fronteira. É isso aí. Daqui a pouco, às 9h, 21h, a resenha pré-jogo com Alexandre Varela. Acompanhe o canal Flu News pelo YouTube, que é o Flu News TV, pelo YouTube, pelo Twitter e pelo Instagram. E também aqui pelo Facebook. Abraços, saudações de picolores. A festa está linda. Maracanã lotado e Flu classificado. Um abraço.